Incrível sol Estrelas do destino Mas a noite estava aqui Carregava a escuridão Mas as estrelas vão brilhar 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 O lado bom, o lado mal Presente estão aqui E o que importa ao seu redor Ou do jeito que olhei Aquela noite sem luar De carregar a escuridão Mas as estrelas vão brilhar 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 O céu é incrível É incrível É incrível Magnífico É incrível É incrível Mas as estrelas vão brilhar 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 Obrigado.